Música Olá galera, Surf TV na área Aqui na Praia de Ponta Negra Cobrindo o evento Cidade da Gente Evento esse é organizado pela Prefeitura do Natal Que pela primeira vez investe no esporte mais promissor da nossa cidade Música Estou aqui com os quatro finalistas da categoria Mirim Um evento muito bom né Porque não precisam pagar inscrições E tem muita gente que não tem aquela grana pra pagar Daí a iniciativa né O evento de parabéns Porque a Prefeitura está investindo aí Está mostrando que ela acredita no surf do RN Arthur, atleta ainda da categoria Gromitz né Arthur Até 12 anos, está na final Mirim Que é até 16 anos Como é que é? Fala pra gente Foi muito legal com esse campeonato Fazer final Lucas Pires também Um atleta da categoria iniciante Fazendo final na Mirim Está gostando do evento Luquinha? Boa, a Prefeitura está de parabéns Fazendo evento na nossa praia aí Então eu quero agradecer a Prefeitura Que está fazendo um campeonato como esse Que é muito importante pra gente E o campeonato também tem dado boas ondas A Praia de Ponta Negra também Não deixou por menos né A gente tem uma onda de muita qualidade aqui E é isso aí galera, vamos curtir o evento É o final da Mirim A gente, amigão fora d'água Dentro d'água é outra história E aí E aí Se inscreva no canal Estou aqui com o Saturnino Borges, que é o presidente da Federação de Surf do nosso estado. Fala aí, Saturnino, desse investimento que a prefeitura vem fazendo pela primeira vez no nosso esporte. É uma parceria com a CEGEM, com a Secretaria da Juventude do Esporte do Lazer do município, através do seu presidente, o Tertuliano Pinheiro. É super importante essa ideia deles, porque o Rio Grande do Norte é um celeiro de atletas, e isso vem acrescentar o nível técnico dos atletas, quanto mais competições, melhor para os atletas. E a prefeitura é quem deve substituir esse tipo de evento, evento nível amador. Eu acho muito válido também esse investimento, porque, como o Tonino falou aqui, a gente tem um celeiro aqui de grandes atletas, entendeu? Eu acho que o grande esporte desse estado é o surf. Se a gente for comparar com outros, futebol, vôlei, tem grandes atletas aí do basquete, o Oscar, tem a Virna no vôlei. Mas o surf é o que gera em maior número, a quantidade de atletas que saem daqui para o mundo, não é isso, Tonino? É verdade. Hoje em dia estamos aí com o Jadson André, que é um atleta que saiu aqui da Vila de Ponta Negra, no Colégio Estadual, do Machadão, participou dos semis, dos genes. E entrou, foi campeão brasileiro amador, foi campeão júnior, mundial, foi vice-campeão ano passado na Austrália, também é o pró-júnior. E ele agora está em 13º do mundo, né? Levando o nome do Rio Grande do Norte, o nome de Natal, o nome de Ponta Negra para todo mundo, né? Fruto de um trabalho de ano já, né? Que começa lá atrás com o Joca Júnior, com o Danilo Costa, o Marcelo Nunes, e agora o Jadson André, que é o da vez, e muitos outros virão por aí também, né? É verdade, né? O surf, ele vem, o circuito estadual tem mais de 20 anos, né? Você falou de Joca, mas já vinha antes desse pessoal, né? Já vinha a época de Felipe, de Sérgio Testinha, de Erste, de Caio, de Ronaldo Barreto, Lamartine. Então o surf, ele vem trilhando há muitos anos para chegar no nível que chegou ao Rio Grande do Norte. Mesmo sendo um estado pequeno, com pouca indústria de surf, poucos patrocínios, mas a nível de atletas, ele é um exemplo para o Brasil, para o mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti